Vou copir teu tanto prato na mesa Antes de comer a gente reza sonhos de grandeza Cota 10 então não é sobremesa Sua certeza que amanhã vem Mas isso não é certeza que amanhã tem Algo de novo para o povo que já está habituado A ser parado, revistado e um coche humilhado Ninguém faz barulho, não guita para o advogado Ninguém faz barulho, o passaporte caducado Então melhor é ser educado Falar baixinho e ele fica calado Tudo ali é falta de respeito Só para deixar o agente satisfeito Mas falta um bué de mambos no cubico Ganhas mais de 500 euros linda Mas niggas rico Aquela conta que eu fechei Aquela miúda que já vivei Graça aqui Aquela muúda que eu falto de te ver bonita Chora e vamos viver Quando eu adierro Como eu cair Mãe niggas continuo aqui Juro vou te fazer sorrir Mano vamos viver Quando eu adierro O pior já passou man Um grifo novo, manter o shine Uns camarões, uma de champanhe Mudar aquela tua toalha feia Águilus em dia, ter dispensas cheias Comprar os sapatos que tanto querias Trazer um sorriso, uma alegria Quem diz que pobre não tem vaidade Chuta o maquisomba para matar saudades Do bom vestido, do bom perfume Afasta a cadeira, aumenta o volume Comprar mobília da mesma cor O sofá que a gente viu na móvil flores E aquela multa do tribunal Visitar a cota no Natal Celebrar, viver um bocado E o condomínio já está traçado E o datu ainda estás aqui Mas não é pesado Mas não é pesado Chora e vamos viver quando aquele cumbu cair Mãe niggas continuo aqui Juro vou te fazer sorrir Mas não vamos viver quando aquele cumbu cair E o datu ainda estás aqui Comprar tudo te fez bolir Chora e vamos viver quando aquele cumbu cair Mãe niggas continuo aqui Juro vou te fazer sorrir Mas não vamos viver quando aquele cumbu cair Chora e vamos viver quando aquele cumbu cair Chora e vamos viver quando aquele cumbu cair E pronto! Chegamos ao final da emissão Emissão de hoje com NGA e NPC Quando o cumbu cair Nós voltamos para a semana Tchau! 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 Tchau!